Diogo Corrêa ajuda muito o narrador, porque a chuteira dele, só ele tem nessa cor, né? Olha lá, lá em cima no vídeo, olha. Tá vendo aquele... O que são dois pontinhos verdes na copinha, né? São as chuteiras do Diogo Corrêa. Olha só. Olha lá, Rayad. Vê se o narrador tem como errar. Nunca. Ih! 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 Olha o golaço!